Viva o Partido Socialista! Viva o Partido Fundador da Democracia Portuguesa! Viva o maior partido autárquico português! Meus caros camaradas, quero em nome da Federação da Área Urbana de Lisboa do Partido Socialista dar-vos a todos as boas-vindas a esta Convenção Nacional Autárquica do Partido Socialista. O Partido Socialista, que teve em cada um dos momentos fundadores e estruturantes da democracia portuguesa um papel fundamental, um papel fulcral. Sem o Partido Socialista, sem o trabalho que o Partido Socialista fez, a democracia portuguesa hoje seria completamente diferente. Foi o Partido Socialista que garantiu uma democracia de caráter plural, uma democracia de cariz parlamentar. Foi o Partido Socialista que criou as condições para termos um poder autárquico forte, um poder autárquico onde todos os portugueses podem participar, filiados em partidos, independentes, homens, mulheres, mais jovens, menos jovens, todos aqueles que hoje aqui estão e que fazem parte de uma máquina gigantesca, cidadãos que generosamente emprestam o seu tempo à causa pública, na defesa das suas populações, das suas freguesias, dos seus conselhos, na construção de um Portugal melhor. É para todos esses que esta Convenção Nacional Autárquica se dirige. É para o trabalho que eles fazem em nome dos portugueses. É para construirmos um programa melhor para o Partido Socialista. E hoje, no dia em que aqui estamos, juntos, aqueles que em nome do Partido Socialista, militantes ou não militantes, filiados ou independentes, dedicam as suas vidas à causa autárquica, também tenho uma mensagem para dar aos nossos camaradas do Porto. No Partido Socialista não existem ilhas. E as tradições que o Partido Socialista tem no poder autárquico tem-nas também no Porto. O Partido Socialista já presidiu muitas vezes a Câmara Municipal do Porto. O Partido Socialista foi capaz no Porto, como foi capaz em Lisboa, como foi capaz noutros conselhos, de ter um papel fundamental no desenvolvimento e na prosperidade desses conselhos. Quando o Partido Socialista presidiu a Câmara Municipal do Porto, o Porto conheceu momentos de prosperidade, desenvolvimento e justiça social como nunca tinha conhecido antes. E eu quero dizer aos camaradas do Porto que não estão sozinhos. Nós estamos aqui com eles, para com eles travar mais um combate autárquico que levará uma vez mais o Partido Socialista à presidência da maioria das Câmaras Municipais do país e a defender os interesses dos portugueses e a defender o interesse de Portugal. Viva o Partido Socialista! Viva o Partido Socialista! Viva Portugal!